Música Essa mensagem eu quero intitular como as marcas da maturidade cristã. Efésios capítulo 4, versículo 7 a 16. Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Mas eu quero ler esse texto ainda, na versão da Bíblia, a mensagem. Que é uma versão que traz um entendimento mais fácil do texto. Mas isso não quer dizer, versículo 7, talvez você não vai encontrar essa versão, porque é uma versão assim mais atual, mas muito boa essa versão. Diz assim, mas isso não quer dizer o mesmo texto em uma outra versão. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. O texto que comprova isto é, Ele subiu as altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo, depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. Não é verdade que aquele que subiu também desceu as partes mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus. Ele concedeu dons em cima e em cima e embaixo. Encheu o céu e a terra com suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, para treinar os seguidores de Cristo. Para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isto para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia. Numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus. Como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua. Bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração, o seu sangue, fluem através de nós. Nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus. Fortalecidos em amor. Amém? Glória a Deus. Você, eu acho que já dava para poder parar por aqui. Eu vou embora e não preciso pregar. Mas, eu vou compartilhar com você um pouco em cima desse texto. Coloque a mão na altura do coração. Feche os teus olhos. Ore assim comigo. Diga, Senhor Jesus. Eu declaro que o meu coração é uma boa terra. E que a tua palavra é a boa semente. Semeia, Senhor, tua palavra sobre a minha vida. Porque eu sei que ela tem o poder para mudar a minha história. Fala comigo esta noite aquilo que necessito, não aquilo que desejo ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. O que será que faz o cristianismo diferente? O que é que faz com que o cristianismo não seja simplesmente mais uma religião? Existe uma diferença em migrar para uma religião. Tem muita gente hoje que está mudando de religião. Você deve perceber isso. Eu era de tal religião, agora sou dessa. Eu lembro da minha época de conversão. Era tão complicado ser crente, irmão. Você falava que era crente, parecia que você tinha uma lepra. Hoje não. Hoje dá status. Ainda mais se tiver um artista gospel. Fica mais ainda interessante. Porque o cara diz, eu sou da igreja do fulano lá. Que era doido e agora é crente. Dá um status, fica bonito. Falar que é crente hoje até não é mais feio. Na minha época era. Você falava que era crente, o cara fazia assim. Saio de perto desse cara que é perigoso contaminar. Era um negócio estranho. Se falasse na família que agora eu sou crente. Eu me lembro que quando eu falei que eu era crente, eu perdi o emprego. O patrão olhou para a minha cara e falou assim, eu não gosto de crente. Você tem 30 dias para sair daqui. Me demitiu. Eu não processei ele, claro. Bem que podia. Mas fui mandado embora para ser crente. Tem gente que perde a família por ser crente. Mas hoje ainda é moda. Hoje está legal ser crente. O cara vem para a igreja. E ainda mais tem muita gente que nem nascido de novo é. Ele é associado ao evangelho. Tem muita gente sócio da igreja. Não, está bom, eu dizimo lá, sou sócio, pago minha mensalidade. Tem gente que entende dessa maneira. Desse jeitinho. Eu vou para a igreja, eu vou ficar sócio daquele negócio. Bom projeto. As pessoas gostam de se envolver em bons projetos. Isso é até uma estrutura de marketing. As pessoas se envolvem em projetos. Ainda mais se o projeto é bom. Ele tem um cunho social bom. Legal, estou dentro. Afinal de contas, existe um negócio assim de querer fazer o bem. E o cara se envolve nisso. Mas não é isso que faz o cristianismo. Na verdade, o cristianismo é algo diferente. Para você estar verdadeiramente, ter uma vida cristã, isso tudo começa no dia do novo nascimento. O que é novo nascimento, pastor? Novo nascimento não é fabricado pelo homem. Você simplesmente não pode fazer uma pessoa nascer de novo. Por melhor que seja a eloquência do pregador. O pregador não pode gerar novo nascimento no coração de uma pessoa. Nossa, aquele pastor falou aquelas palavras, me emocionaram. Gostei daquela palavra, pastor. Muito legal. Isso não tem nada a ver com o novo nascimento. Eu me lembro da história de John Wesley, que já era pregador, pastor, formado, fundador da igreja. Na verdade, não foi ele que fundou, mas com base na pregação dele, na vida dele, é que a igreja metodista foi fundada. Conta-se a história, a biografia de John Wesley, que depois de uma viagem que ele havia feito, e uns irmãos, eu não me engano se eram os moravianos ou os anabatistas, eles estavam num barco, aquele barco tinha uma tempestade muito grande, Wesley estava com medo, e aqueles irmãos estavam ali cheinhos de Deus, glorificando o Senhor, cantando, adorando a Deus, e ele ficou incomodado com aquilo, como pode, no meio de um problema tão grande desse, esse povo está calmo desse jeito. E aquilo questionou a vida de John Wesley. John Wesley, ele se tornou um pregador sem ser convertido. Ele pregava o evangelho, mas não tinha ainda recebido a Cristo. A experiência do novo nascimento dele, realmente não era real. E um dia, andando por uma rua, entrou numa igrejinha pequenininha, ouviu uma mensagem poderosa, o Espírito Santo tocou o coração dele, e ele diz assim, meu coração foi cheio de paz. Naquele momento, ele teve a experiência dele com Jesus. O novo nascimento não é alguma coisa que é gerada por técnica humana. Nenhum homem pode gerar novo nascimento na vida de uma outra pessoa. Por melhor que seja a religião, por melhor que seja a igreja, ninguém pode nascer de novo, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Meu Deus, eu gosto daquela igreja, eu gosto daquela palavra. Isso não te faz crente em Cristo Jesus. Eu estou falando crente na essência da palavra, não no que se fala de crente hoje. Tem muita gente que gosta de ir na célula, participa da reunião, vai lá, canta igual crente, ora igual crente, lê a Bíblia igual crente, mas ainda não é convertido, ainda não nasceu de novo. Quando começa a vida cristã? Quando você nasce de novo, quando Jesus entra no seu coração, quando ninguém mais vai demover do teu coração a certeza de que você é um salvo em Cristo Jesus, e que se você morrer hoje, você vai para a vida eterna com Cristo e não vai para o inferno. Esse é o começo da caminhada cristã. O que é que nos torna convictos, certos, de que ninguém vai tirar você da presença de Deus, a certeza da tua salvação. Isso é gerado pelo Espírito Santo, é o nascimento espiritual, isso não é uma cerimônia, isso não é alguma coisa arranjada. Não é porque você recebeu um milagre que você se torna crente. Jesus, procuraram ele dez leprosos. Ele falou, vocês vão se apresentar ao sacerdote, o cara foi curado, só um deles voltou para agradecer, o resto foi embora. Porque milagre não faz com que ninguém se torne crente. Milagre é uma bênção. Não é uma bênção milagre, irmão? Sim ou não? Eu não sou contra milagre, e muito pelo contrário, vejo Deus fazendo milagres. Muita gente curada, muita gente abençoada, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Tudo isso aquece o coração da gente, mas não gera novo nascimento. O que gera novo nascimento é uma experiência pessoal com Cristo. É coisa que o Espírito Santo faz. Quando que acontece o novo nascimento? Quando você recebe Cristo no seu coração. Simples. Eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Como Senhor e Salvador da minha alma. A marca de um cristão verdadeiro é que ele não manda mais na sua vida. Quem manda é Jesus. Ele não faz mais porque ele tem que agradar o sistema ou agradar o pastor da igreja. Isso é uma estupidez. Me perdoa a palavra ser tão assim, forte, mas é uma estupidez a pessoa querer esconder do pastor o que ele é de verdade. E tem gente que tenta fazer isso e pensa que a gente é bobo, não enxerga. Irmão, é a coisa mais simples do mundo. Você quando está conversando com um cristão nascido de novo, você sabe que ele nasceu de novo. E quando você está conversando com alguém que é crente só, religioso, infelizmente as igrejas estão cheias de religiosos. Você também sabe quando o cara é religioso. pela conversa, pela maneira de proceder, pelo estilo de vida. Eu estava jantando com os irmãos depois de domingo passado. Eu vou contar isso aqui. Meio forte, mas eu vou contar. São meus amigos aí da cidade. Mas eu fui tão espontâneo, irmão, e não fiz por maldade. Fui lá cumprimentá-los. Aí, pastor, tinha uns vinhos assim atravessados naquele negócio gelado e tal. Aí, pastor, quer beber um vinhozinho conosco? Eu falei, não, eu bebia quando eu não era crente. E os irmãos de uma outra igreja. Eu bebia, eu bebia quando eu não era crente. Aí, depois que eu me tornei crente, não bebo mais, irmão. É verdade, irmão. Depois que você se converte de verdade, essas coisas não preenchem mais você. Tem coisa que não preenche mais a vida de um verdadeiro cristão. Não precisa ninguém ficar doutrinando o cara. Sabe como que eu parei de fumar? Eu saí da igreja. Ninguém me falou nada. Jesus entrou no meu coração. Eu saí da igreja. Eu aceitei Jesus, irmão, com um aço de cigarro no bolso. Domei meu joelho e chorei, chorei. Porque o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu saí dali. Eu saí dali, simplesmente, tirei o maço de cigarro do bolso, joguei no meio fio, pisei em cima, e falei assim, eu não preciso mais disso. Como é bom você ser liberto em Cristo. O plano de Deus para a nossa vida é nascer nele, crescer nele, e ter maturidade nele. Esse é o projeto de Deus. Como uma criança. Criança nasce. Nasceu. Que bonitinho, né? Você imaginou se ficasse o resto da vida, daquele tamaninho? Ia ser uma deformidade. A vida inteira, mamando. Que coisa estranha, não é? Então, Deus nos faz nascer nele, e quer que cresçamos nele, e tenhamos maturidade nele. Pastor, mas como é que eu sei que uma pessoa é matura ou não? Simples. Existem sinais de meninice, de imaturidade espiritual na vida de pessoas. Eu vou citar alguns bem rápido aqui, para a gente fazer uma reflexão. Por exemplo, a pessoa mais interessada em si, do que em servir ao Senhor. Enquanto o crente ainda está interessado na sua própria vida. Aquele crente que vem só para receber, aquele crente que quer, me dê Senhor, eu quero do Senhor. que infelizmente, é o que está acontecendo hoje, existe uma estratégia de marketing para as igrejas, que muita igreja está usando isso, venha para receber, receba o seu milagre, receba a sua bênção, receba a sua cura, receba a sua bênção financeira, receba isso, receba aquilo, receba aquilo outro. Isso é nítido de criança. Não é verdade, irmão? Como é que um filho da gente fala? Fala, pai, me dá, me dá. Ele só sabe pedir. Mas ele é criança. Ainda é imaturo. Só quer receber. Então, um dos sinais de maturidade na vida de um crente, que nasceu de novo, é que ele é imaturo, você verifica que ele só está na igreja para receber. Se ele não receber, eu me lembro até hoje, um ilustre aí da cidade, que começou a ser minha ovelha por um tempo, mas ele não tinha nascido de novo. Ele chegou para mim, pastor, eu estou saindo da igreja. Eu falei, mas por que, irmão, que você está saindo da igreja? Porque eu determinei para Deus que ele tinha que fazer isso até tal data. Se ele não fizesse, eu ia sair da igreja. E eu falei, é, abestado. Saiu da igreja, irmão. Coisa de doido. O cara estava na igreja para receber. Se Deus não me der, nada feito contigo e comigo, Senhor. Fica na tua, eu fico na minha. Sinal do quê? De imaturidade. De falta de crescimento. Normalmente, você vê uma pessoa imatura, ela tem muito argumento e pouca atitude. Fala muito. Sabe de tudo, irmão? Sabe de tudo. Quando você vai ver o fruto? Não é joinha? É. Dá um joinha aí, e não, não tem joinha. Ele fala muito, tem muita. Irmão, é impressionante quando o camarada deixa de ser frutivo, porque ele tem muita história para contar. Porque eu era, eu fiz, eu aconteci. E aí o cara se enche de teoria. E daí está fazendo o que agora? Nada. Imaturo. Criança espiritual. Deixou de crescer. Não produz para o Senhor. O maior equívoco da igreja é pensar que esse aqui é um lugar para você receber. Nós vamos chegar lá. Uma pessoa imatura, ela fica, ela fixa os olhos em pessoas. E não na obra de Deus, não no Senhor, não no reino de Deus, não na vontade de Deus. Ele fixa os seus olhos em pessoas. Ah, eu vi o irmão pecou. Ah, não vou mais na igreja. Ah, não vou mais naquela igreja, porque elas falharam comigo. Onde tem gente, tem falha. Amém ou não amém? Onde tem gente, tem falha. E você vai se decepcionar com pessoas. Se ainda não aconteceu, se prepare, porque isso vai acontecer. Pessoas que estão do seu lado, que você acha que são, uau! Você fala, esse cara é o... vice-deus da igreja. O cara é demais. Aí você olha bem para a vida dele, começa a olhar, começa a olhar, daí você se decepciona, que você sabe que o cara não é nada daquilo. Quem me ganhou para Jesus, se desviou. Logo no comecinho da caminhada, desviou-se. Saiu fora. Não continuou. Imagina se eu estivesse olhando para a pessoa. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que saiu do caminho. Pastores que deram mau testemunho. Pessoas que largaram a fé. Gente que me traiu, que me enganou, que mentiu. Mas, você vai ficar olhando para pessoas? Você não pode ser menino a esse ponto. Isso é infantilidade. Deixar de vir à igreja porque alguém teve um comportamento inadequado. Isso não existe. Criança age assim. Criança diz assim. Sabe quando a criança está jogando bola, ele é o dono da bola? Sabe como que é? É ele. Então eu pego minha bola e vou embora. Dono da bola. Tem muito crente desse jeito, que nem criança. começa a caminhar na fé e deixa da fé por qualquer motivo. Porque alguém decepcionou, porque alguém foi inconveniente num comportamento, numa palavra, num tratamento. Irmão, eu me lembro do meu pastor que chegou uma irmã e falou para ele assim, pastor, que palavra que o senhor pregou, pastor? Mas que coisa, pastor. Meu Deus. Ele falou assim, sai demônio em nome de Jesus. O meu pastor era desse jeito, irmão. Casca grossa para arrebentar. Ele é o jeito dele. E nem por isso deixei da fé que reconhecia nele um homem de Deus. Sempre foi um homem de Deus. E o casca grossa naquela época? Sinal de meninice. Se você está caminhando aqui, veio aqui, Deus está te trazendo para esse lugar e você vai sair da igreja porque aconteceu alguma coisa, porque isso, porque aquilo. Então, você não está ainda preparado, você não está experimentado. Precisa ser mais maduro na fé. Não se sai da casa do Senhor, da obra de Deus. Não se deixa servir a Deus por conta de pessoas. Ah, eu saí da igreja porque lá tem muita gente falsa, muita gente isso, muita gente aquilo. E esses dias eu ouvi ali no Face. O Face tem cada cultura que é impressionante. Tem umas porcaria também, mas tem coisa. Eu vi lá no Face. Engraçado, né? O mundo te decepciona, te engana, te destrói, arrebenta com você, fala mal de você, te trai, detona a sua vida e você não sai do mundo, né? E vai para a igreja. Amém, irmão? E eu vou contar uma coisa para você de vez em quando, irmão. Sabe, eu sou um ser humano, de vez em quando eu estou meio atravessado, eu dou cada coisa. E tem hora que eu perco a paciência com certas criancices e eu cocho a madeira mesmo. Você não vai na igreja para aquele pastor chato, aquele pastorzinho. Pague a mão de ser criança, irmão. Não é verdade, irmão? A gente tem que crescer na fé, né? Como é que a gente conhece, então, a maturidade? Vamos, eu quero que você caminhe comigo aí. Se você quiser anotar o primeiro ponto dessa palavra, que eu estava só na introdução. Um cristão maturo é um crente com uma missão. Amém? Sinal de maturidade na vida de um crente, de um servo de Deus, é que ele entende que ele não está aqui para passar tempo. Ele não veio aqui, ele não é gimo cupim. Ainda que esses bancos aí são todos sofinhos, mas tem uns crente que pensam que é gimo cupim. Aqueles bancos de madeira, ele fica assim, né? Passando para lá e para cá. Uma das coisas que a gente começa a crescer em Deus é quando nós de verdade decidimos que estamos aqui porque o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz, mas com um propósito em vida. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui com um propósito. O Senhor me chamou e me deu uma missão. Por que que nós demos aqui no versículo 11 e no versículo 12? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No versículo 12 diz a questão de propósito. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Deus distribuiu dons em Cristo Jesus para a nossa vida, para a igreja. E tem um propósito nisso. E eu vou dizer uma coisa a você, irmão, que um dos grandes problemas de irmãos e igrejas é porque ainda não descobriram o seu propósito no reino de Deus. Não entenderam que foram salvos para se tornar bênção. e enquanto não se entende isso, fica batendo cabeça para um lado, para outro, para um lado, para outro, para um lado, para outro. Essa igreja não serve, aquela igreja não serve, aquela outra não serve. Fica tentando descobrir uma boa igreja. A igreja fica boa mesmo, mas a gente sai de dentro dela. Aí a igreja fica filé. Sai fora, fica vazia. Segunda-feira é uma tragédia aqui nessa igreja, irmão. que quando a gente vem de manhã e abre a porta e começa a entrar, começa a ter problema. Por que, querido? Porque a igreja, a igreja, ela existe como corpo de Cristo. Agora, cada um de nós foi chamado pelo Senhor para nos tornarmos úteis na obra do reino. Não é para você ficar, ah, eu vou lá para receber um milagre só e aquele irmão não presta, aquele outro presta, aquele outro não sei, aquele, não, não começa por você. Me perguntaram um dia, você crê na verdade que eu estou passando por tudo isso que eu estou passando porque eu não estou fazendo a obra de Deus? Eu falei, creio? Irmão, veja, nós temos uma visão aqui na nossa igreja que é a visão de igreja em célula. Muito bem, nós funcionamos em célula como uma estratégia para executar o propósito de Deus. A célula é uma ferramenta para que nós possamos desenvolver o chamado pessoal de Deus para a nossa vida. A célula não é uma coisa que, um modismo que nós descobrimos e que, não, não, a célula é simplesmente um padrão bíblico. No templo e nas casas. Você lá vai lá em Atos 2, 42 e segue lendo que não é o que eu quero falar aqui. Mas esse é o modelo para a vida do cristão. Tem gente que está dizendo, não pastor, eu não me envolvo nesses negócios que dá muito trabalho, dá muito problema, dá dor de cabeça, tem gente de tudo quanto é jeito e a verdade é assim mesmo, é muito trabalho mesmo, dá dor de cabeça, tem problema, tem dificuldade, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente excelente, tem gente que, deixa pra lá, e tem gente de tudo quanto é jeito, mas é para dar trabalho mesmo. Porque nós fomos chamados por Deus e não é, mas isso é coisa de pastor, não, isso é coisa de crente, de salvo, o salvo foi chamado pelo Senhor para frutificar no reino dele. Qual é a missão que eu tenho, qual é a missão que você tem? Ganhar almas para o Senhor Jesus. E se nós não ganhamos almas para Jesus, nós estamos funcionando errado. Ah, esse não é o meu chamado, todos foram chamados para ganhar almas para Jesus. Eu te provo na Bíblia. O Senhor deu a todos, você sabe lá o texto de 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e isso que tudo se fez novo, amém? E todo mundo para até aí. No versículo 18 ninguém lê. Põe aí para mim, faz favor. E tudo isso provém de Deus, que nos reconcilhou consigo. Deus mesmo me reconciliou com Ele. Deus mesmo reconciliou você com Ele. Foi pelo sangue do Cordeiro morto na cruz do Calvário que Ele mesmo deu para que eu e você tivéssemos acesso ao Senhor. Amém, igreja? Ele fez isso. Mas tem aqui um propósito. E tudo isso provém de Deus. Você está abençoado? Você tem sido abençoado pelo Senhor? Então deixa eu dizer para você, tudo isso na tua vida provém de Deus. Você é grato? Você tem gratidão? Pastor, tenho luta, tenho problema, mas você está aqui, não está vivo? Então você vai ter vitória em nome de Jesus. Tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério um ministério? Um ministério? Diga assim, eu tenho um ministério dado por Deus. Quando você vai lá em Coríntios e você vê o apóstolo Paulo dizendo assim, eu sou um ministro do evangelho. A palavra no original ali, no grego, ministro, o cara fica pensando em ministro, é ministro da justiça? Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Que negócio é ruim? Sai para lá. Ministro, o cara pensa um cara importante. O primeiro ministro da Inglaterra, por exemplo. Nossa, um cara importante. Então, você vai ficar decepcionado com a tradução da palavra ministro em 2 Coríntios. Ministro é uma palavra que se usa uperetas, que significa servo, aquele que vai na nau puxando o remo. Então, o Senhor nos deu o ministério. Você agora, irmão, você foi eleito ministro do ministério. O ministério do serviço. Amém? Você não se alegra com isso? Deus mesmo olhou para você, salvou você, perdoou os seus pecados, olhou para a sua vida e disse, você não valia nada. O diabo queria matar você, queria destruir você. O diabo tinha planejado acabar com a sua vida. Você ia ser escravo do diabo. E eu mesmo, eu mesmo te libertei, trouxe para a minha presença, te limpei, te restaurei, tirei toda a sujeira. Você lembra como você era, irmão? Lembra mesmo? Você lembra como você era? É, irmão, eu era um traste. Eu era um traste. Mas Jesus me alcançou. Jesus alcançou a sua vida, amém? E ele, então, o que fez? Pegou você, falou, agora você não prestava, mas eu te fiz nova criatura. Eu estou colocando na sua mão um ministério de serviço. ele me deu um ministério que chama-se ministério da reconciliação. Vamos traduzir isso. Ele me elegeu para que eu me torne um instrumento de reconciliação do mundo, das pessoas do mundo com ele, o nosso Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, eu não fui salvo, pastor, para receber bênçãos? Não. você foi salvo para ser livre do inferno e para ser usado nas mãos de Deus. E não tem, não tem, eu não tenho esse ministério, isso é mentira tua, isso é mentira do diabo, isso é argumento que Satanás colocou na sua mente, isso é um argumento que o diabo implantou na sua vida para você não falar de Jesus para as pessoas. É só acertar o altar, ter comunhão com Jesus que vai fluir. Simples assim. Amém? Para que que servem os dons? Para nos levar à maturidade. Para me tornar uma pessoa madura em Cristo. Porque, irmão, preste atenção nisso, não tem sentido você receber dons de Deus para guardar na gaveta, vou guardar no cofre, recebi dons, vou guardar porque vai que de repente, não é? Tem muita gente desse jeito. Tem o dom da vida, Jesus no seu coração, aquele que perdoa pecados, aquele que transforma a vida da pessoa, está na sua vida, sim ou não? Está na sua vida, sim ou não? Então, você tem o que dá para os outros. Deus quer usar a sua boca como um instrumento poderoso. Pastor, mas eu sou tão novinho na fé, eu nem sei falar direito, não precisa saber falar, precisa testemunhar. Porque quando Jesus te libertou, te libertou de alguma coisa que era uma escravidão, que era um jugo, que era um peso, que era uma desgraça na sua vida. E Jesus te liberta, ele vai e te alcança, perdoa os seus pecados, começa a restaurar a sua vida, pronto, você já se tornou habilitado para transmitir a palavra do Evangelho. É amém, né? Por que que nós recebemos dons? Para promover o crescimento dos nossos irmãos. Simples assim. Você e eu estamos aí. Agora, o que que o inimigo fez no meio da igreja? Que distorção Satanás implantou no meio da igreja cristã? Porque uma estratégia muito boa para você destruir alguém não é se levantar contra ele. Uma boa estratégia é se infiltrar no meio das pessoas e minar as estruturas. E o diabo fez isso com a igreja. Por muito tempo o diabo fez isso com a igreja. Não, não, quem tem que fazer tudo é o pastor. Isso é função do pastor. O pastor tem que orar o pastor tem que pregar o pastor tem que visitar o pastor tem que o pastor tem que e muito pastor viveu a vida inteira desse jeito. E por muitos anos a igreja tem vivido isso. E tudo é culpa do do não é nem do diabo irmão é do pastor. Porque o pastor não fez o pastor não foi o pastor isso o pastor aquilo. Pastor o senhor pode estar aqui? Não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Imagina em três e quatro ao mesmo tempo. Impossível. Mas o senhor tinha que estar aqui a hora que eu fui espirrar pastor. O senhor tinha que estar aqui para me dizer saúde. Coisa de louco irmão. O pastor com cem pessoas na igreja ficava doente estressado tudo cheio de problema. Mas por quê? Porque isso foi isso foi colocado um sistema uma maneira de viver igreja na vida dos pastores dos líderes dos líderes. Qual é a função do ministério pastoral apostólico profético do evangelista do mestre qual é a função? É preparar os santos para a obra do ministério. A principal função pastoral é treinar a igreja para a igreja fazer a obra de Deus. Um pastor conhecido lá da Colômbia ele sempre ia pregar em um determinado lugar chamavam ele lá ele dava uma palavra e tal e a porta estava aberta um dia ele pegou e falou poxa preciso dar para o general aí do exército um cartão meu ele pegou e deu um cartão para ele pastor César Castelhanos aí o general do comando do comando do comando olhou o senhor é pastor? Sim eu sou a partir daquele dia a porta se fechou ele não voltou mais lá ele não foi mais convidado foi tirado de fora sabe o que acontece irmão a maioria das vezes as pessoas tem preconceito com o pastor mas você irmão está estudando numa faculdade que eu não estou lá você está trabalhando no lugar que eu não estou lá você tem vizinhos que não são os meus vizinhos os meus eu tenho procurado pregar o evangelho para eles você tem estado em lugares que Deus plantou você naquele lugar e Deus estabeleceu você aonde você está para se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus uma pessoa que Deus vai usar para mudar a história de outras pessoas porque as pessoas acreditam muito mais naquilo que vem do que naquilo que ouve elas vão ficar sondando você você é o instrumento de Deus você é a ferramenta de Deus no lugar onde Deus plantou você não importa o que você faz qual é a tua função a serva de Namã o grande general ela não tem nem nome irmão a Bíblia se refere a ela como serva mas lá naquele lugar como escrava fazendo trabalho doméstico cuidando dos afazeres que teriam que ser na casa lá naquele lugar Deus usou aquela jovem para falar para aquele general olha vai lá em Israel que tem um profeta de Deus lá e você vai ser curado eu posso escutar um amém você é esse o pereta esse ministro esse servo que Deus plantou onde você está para trazer vidas para a presença de Deus para anunciar o evangelho para dar testemunho de que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida e que ele pode transformar a vida daquele que se coloca na presença dele mas muitas vezes o crente está tão preocupado pela sua imaturidade pela sua meninice está tão preocupado em resolver as suas questões que ele não abre a mão de nada ele briga ele discute ele bate boca ele é agressivo ele é intolerante muitas vezes o crente age como um descrente tem uma postura que é absurdamente negativa não entende o seu chamado a sua missão o seu papel na obra de Deus amado preste atenção eu vou repetir você e eu fomos chamados para testemunhar de Jesus onde estamos a todo tempo a tempo e a fora de tempo é esse o chamado de Deus para a nossa vida pastor quem é que vai alcançar não veio nem o pastor pregar aqui na minha casa você que foi chamado para pregar na sua casa não é o pastor você foi chamado para levar o teu pai e tua mãe aos pés de Jesus pelo teu testemunho pelo teu comportamento pela tua maneira de viver você e eu irmãos fomos chamados para levar os nossos filhos a presença de Jesus pela nossa maneira de viver se uma pessoa não vai para Cristo que não seja pelo nosso mau testemunho mas sim ele viu ele avaliou e ele decidiu não que no momento certo lá na presença de Deus mas não por mau testemunho meu e seu não por mau comportamento por palavra que não deveria ter saído da nossa boca por pensamentos por atitudes por coisas que fazemos irmão existem coisas da vida do crente que ele pratica que ele afasta as pessoas de Jesus afasta a família da presença de Jesus a Bíblia é clara e diz o carcereiro chegou e agora o que eu faço para ser salvo ele recebeu uma palavra do apóstolo Paulo crê no Senhor Jesus e estará salvo tu e a tua casa isso é uma promessa irmão é uma palavra com promessa mas por que que não acontece não acontece porque nós estamos desfocados do nosso papel nós não agimos e não vivemos com a postura que deveríamos viver um crente maduro considera verdadeiramente a sua missão ele não anda mais inconsequente um dia ele é crente outro dia ele é desviado outro dia ele é tem uns caras que vou te contar não sabe nem o que é na vida tem uma história de uma irmã e falava filho você precisa ir para a igreja filho por favor filho vai para a igreja não vou não mãe filho vai para a igreja por favor vai para a igreja não vou mãe mas filho vai para a igreja ele disse mãe me dá um motivo para ir para a igreja filho você é o pastor da igreja que não seja isso conosco irmão que entendamos a nossa missão o nosso papel hoje eu falava aqui com os irmãos aqui de manhã com os líderes qual a importância de você irmão trazer as pessoas da sua casa vir para o culto adorar a Deus encher a igreja sabe o que é isso irmão isso é testemunho quando você vai à igreja hoje tem muita gente que diz que não eu vivo a minha vida cristã afastado do corpo não preciso de igreja para ser crente claro que precisa isso é o maior besterol que eu já ouvi na minha vida porque a igreja trata o nosso comportamento o nosso caráter a nossa postura questiona a nossa maneira de viver a igreja é o corpo irmão como é que você vai dizer olha eu tenho vida cristã eu sou uma pessoa que estou vivendo em Jesus mas eu não vou para a igreja e quando você fala de Jesus leva essa pessoa para onde? como que essa pessoa cresce? não mas eu tenho eu estou pregando o evangelho pastor eu prego eu não preciso da igreja sim você cuida dele para levar ele para onde? como é que você vai garantir o crescimento a maturidade dessa pessoa? a igreja é invenção de homem coisa nenhuma a igreja é invenção do Senhor Jesus as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja Mateus 16 18 quando você está incluso no corpo pense a partir de hoje pense bem quando você vai ficar em casa no domingo quando você vai ficar em casa no dia de célula quando você diz que não tem compromisso com aquilo você não está funcionando você não está funcionando no reino na tua missão você está se excluindo do teu chamado a gente se exclui preste atenção quem não aparece logo se esquece tem um dito aí popular que diz quem não é visto não é mas quem não é visto quem não aparece não é incluso ou não é incluído tem coisa que a gente não quer aceitar não eu não vou na igreja ninguém vai nem vão notar a minha falta o Senhor nota Jesus nota a sua falta nota inclusive que você está se excluindo de um processo de tratamento de crescimento de maturidade e é necessária a igreja para isso igreja não é um negócio tem gente que diz ah esses pastores que ficam enriquecendo com igreja infelizmente é verdade tem mesmo mas só que não é todo lugar assim tem muita igreja séria na face da terra tem muito homem comprometido tem muito homem de Deus que paga um preço para que a igreja seja edificada mas pastor eu não acho que é assim irmão ou você é maturo na fé ou você é imaturo essa é a verdade sabe qual que é o sinal de um crente maturo ele trabalha para edificação do corpo de Cristo ele promove edificação ele está sempre cuidando sabe porque ele não está cuidando dele ele está cuidando dos seus irmãos em Cristo ele está cuidando da igreja do Senhor Jesus ele está olhando o que ele pode fazer de melhor será que a minha atitude meu comportamento a minha fala ela edifica ou ela destrói edificar representa juntar irmão representa favorecer se for necessário você se tornar a escada para o teu irmão subir através de você e chegar em Cristo é isso que tem que ser edificação eu fico impressionado quando eu vejo o crente abrir a boca e falar fala mal de pastor fala mal de igreja fala mal disso tem uns que não tem nem desconfiômetro começa a falar mal de igreja de pastor dentro da própria casa uns da casa vão olhar e falar o que? eu vou nessa igreja e o cara está lá dentro e falando mal de todo mundo lá dentro eu vou para essa igreja mas nunca na minha vida e não entende muito pai não entende que o seu comentário inadequado a sua postura inadequada está dando um mau testemunho e está pegando os seus filhos e lançando eles para fora da igreja as pessoas não aprendem aquilo que nós falamos irmãos as pessoas aprendem aquilo que nós vivemos é um tal de não faz mal não tem importância está tomando conta da vida de muita gente o filho quer quer se alongar para o mundo isso é direito de qualquer um pode decidir o que quer fazer você pode decidir se você vai para o inferno você pode decidir se você vai para o céu você pode decidir qualquer coisa na sua vida isso é problema pessoal de cada um mas que não seja por mau testemunho nosso que não sejamos nós o motivo para escandalizar alguém em servir a Senhor Jesus porque talvez a pessoa pense não pastor isso não vai dar nada não irmão nós vamos prestar conta Jesus disse das palavras frívolas das palavras inconsequentes que nós falamos eu vou prestar conta você vai prestar conta quem? você eu vou botar o dedinho assim ó você e eu também nós vamos prestar conta da nossa vida tem gente que não eu não sei irmão eu fico eu fico impressionado com isso que tem pessoas que são tão ingratas a Deus que se comportam de maneira extremamente inadequada do que diz respeito a vida cristã a fé em Cristo ah não dá nada não eu faço do jeito que eu quero não irmão dá sim o que você pode fazer o que é que eu posso o que podemos fazer para favorecer o crescimento do corpo de Cristo a gente pode começar cuidando das partes do corpo que estão aflitas orar por enfermos visitar as pessoas e atrás daquele que está alongado que está afastado se for necessário pedir perdão para alguém irmão não fica longe de Jesus não volta para a presença do Senhor tem gente que pensa eu saio da igreja vai resolver o problema não vai complicar você sabe disso eu sei disso nós sabemos disso eu não conheço ninguém que se afastou da igreja que esteja bem hoje irmão não conheço eu não conheço são quase 37 anos caminhando com Jesus ah eu vou me afastar que mau negócio que opção ruim porque quando a gente se afasta a gente está se afastando do caso nós estamos nos aproximando daquele que pode nos abençoar restaurar nossa vida e de repente tomamos essa essa eu vou ironizar aqui essa sábia decisão de afastarmos-nos da presença do Senhor vou sair da igreja porque lá tem gente que não presta claro que tem gente que não presta em todo lugar tem gente que não presta tem pastor que não presta tem médico que não presta tem advogado que não presta tem engenheiro que não presta em todo lugar tem gente que não presta tem crente que não presta essa palavra está muito ruim você está com uma cara me olhando assim só que nós temos que decidir como é que nós vamos ser na vida vamos continuar criança bebê medíocre ou nós vamos crescer e conquistar o que Deus colocou para a nossa vida quer irmão uma coisa que acontece muito na vida do crente eu não vou me envolver não mas o Senhor diz o seguinte olha o que está escrito na palavra do Senhor Tiago 4,17 portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisto está pecando qual é o bem que você pode fazer irmão? qual é o bem maior que você tem na sua vida? como é o nome? como é o nome? como é o nome igreja? muito bem aquele que sabe que deve falar de Jesus e não fala porque esse é o bem maior que nós temos ele está pecando nisso ai pastor pensei que ia ser uma palavra daquelas bem gostosas que eu ia dar tudo piar falar em línguas não adianta falar em línguas irmão e não viver a vida cristã um crente que sapateia que berra que grita na prática do evangelho é um zero à esquerda mentiroso engana fornica adultera se masturba vê pornografia fica uma vida nojenta frustrando as bênçãos de Deus irmão eu vou dizer para você uma coisa muito simples sabe por que muita gente não fala de Jesus? porque não tem Jesus na plenitude na sua vida como é que você vai falar de uma coisa que você não está vivendo? fica até uma coisa sem graça o cara vai dizer nossa porque Jesus é uma bênção ai já vem aquela pergunta que reverbera na mente do cara e você tem experimentado essa bênção? não porque Jesus ele pode ai a pergunta reverbera para você mas ele está podendo na sua vida? não então muita gente se cala tem gente que muda de profissão vira agente secreto tem algum cristão por ai o cara quem é esse cara? agente secreto de Jesus 007 é outro esse é o 666 ou 333 o cara é meio crente não meio besta irmão eu vou dizer para você com muito amor meu querido ou você é ou você não é o problema é que muita gente está querendo ser mas não toma decisão ou você é ou não é de Jesus não tem esse negócio Jesus não é meio dono seu ele salvou metade de você e a outra metade vai para o inferno não tem esse negócio ou você é um servo de Deus de verdade ou você simplesmente é uma falácia uma mentira ambulante uma hipocrisia constante João diz assim quando você tem uma vida devocional intermitente você tem uma vida de hipocrisia constante mas é Spurgeon que falou só estou repetindo problema dele meu também mas será que a gente está a gente ainda quer continuar se enganando vivendo que nem criança ouvindo mensagens que agradam os ouvidos que agradam o ego que faz bem para dizer não você agora vai sair daqui é só vitória só vitória 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 é o nome da menina que eu criança aí a vitória glória a Deus pela vida vitória o que que eu posso fazer eu posso me tornar no reino de Deus um pacificador sabe o que o pacificador faz quando alguém está atribulado agitado falando mal ele chega não meu irmão não é por aí querido a vida cristã não é assim tem outro jeito se buscar o senhor se se consagrar que a gente tem uma tendência de murmurar você percebeu isso alguém 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 conhece alguém que murmura muito ou não alguém conhece levanta a mão se você tiver dificuldade de descobrir essa pessoa vai ali no espelho do banheiro ali você vai descobrir tem uma pessoa lá murmuradora lá dentro verdade eu murmuro de tudo eu murmuro de começa com Deus não com Deus o cara deixa por último normalmente ele usa as coisas que Deus faz e murmura 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 e fala mal e reclama o pacificador ele chega no meio de um cara desse numa reunião que está onde a murmuração está comendo solta ele fala gente mas isso não é de Deus amados a gente devia estar orando ao invés de estar murmurando nós devíamos proceder de maneira diferente vamos para a casa do senhor não naquela igreja não vamos sim Deus vai trabalhar na sua vida ainda tem solução tem jeito pacificador trabalha sim o cara está se alongando de Jesus está indo embora da igreja o pacificador chega como um instrumento divino como um anjo do senhor na vida daquela pessoa não meu irmão tem um amigo chamado Silvio ele é pastor da igreja metodista eu estava desistindo daquele ano letivo porque eu estava indo muito mal em química o troço ruim né irmão tem gente que gosta é como dizia o falecido vovô né uns gostam dos olhos outros é da remela e eu não gostava daquele negócio ia mal em química eu vou parar não vai dar o Silvio chegou pra mim o que aconteceu Toninho rapaz estou desanimado mas o que que houve não eu vou te ajudar cara mas Silvio eu não vou conseguir não eu vou te ajudar eu vou te ajudar e o Silvio me pegou e foi comigo em casa e me ajudou e me ajudou e me ajudou e eu e eu passei de ano como que eu vou esquecer isso é pacificador irmão pacificador é aquele cara que vê a pessoa que está se arrebentando ele vai lá e estende a mão pra ela isso é usado por Deus uma pessoa sim é usada por Deus porque um testemunho desse fala poderosamente a respeito de Cristo sem você falar de Jesus quando você estende a mão quando você dá uma palavra não de morte mas de vida Deus vai te usar pra edificar a igreja pra edificar o corpo eu posso escutar um amém é tempo de nós nos tornarmos pessoas que vão ressuscitar os mortos espiritualmente deixa Deus te usar como pacificador Deus vai colocar na tua boca porque você já tem uma palavra de vida pra quem está morrendo não a palavra de morte mas uma palavra de vida que vai levantar a pessoa que vai animar a pessoa que vai despertar ela pra crescer no Senhor não deixa o diabo usar tua boca não irmão torne-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus sabe a gente precisa ser despertado na fé um crente maduro busca Deus serve ao Senhor ora se consagra tem vida cristã eu tenho visto tanto argumento pros crentes andar enchendo a cara de cachaça por aí eu tô espantado eu tô absurdado com isso tem problema não o pior não é isso até os colegas pastores estão infelizmente como que se se Jesus não fosse um modelo como que nós iríamos segui-lo se Paulo não fosse um modelo um homem de Deus maduro tem a ousadia de falar que nem Paulo sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo essa geração tá cansada de ver tanta gente envolvida em corrupção em mentira em engano em roubo em coisa errada mas infelizmente a gente fica reclamando dos caras que estão lá em cima mas a corrupção o mau testemunho a maneira errada de viver começa desde o crente quando ele diz não, não manda dizer que eu não tô isso já é corrupção irmão isso é falta de testemunho tem crente que não tem palavra ele diz uma coisa mas nem ele dizendo se escrever você não vai ter garantido que vai mudar aquilo porque ele é um mau caráter meu Deus é eu sei que eu não tô falando pra ninguém aqui não é amém glória a Deus pela fé em nome de Jesus mas infelizmente tá assim irmão infelizmente tá desse jeito as pessoas estão clamando as pessoas estão clamando por favor que apareça alguém de Deus na minha vida pra me ajudar ei ei as pessoas estão esperando que que um verdadeiro cristão apareça perto dela e diga não ô meu amigo a coisa não é o fim não não acabou eu tô aqui posso te estender a mão eu posso te ajudar você pode conhecer Jesus através da minha vida isso é igreja isso é igreja madura a igreja que funciona certo um crente maduro ele vê o novo chegando ele estende a mão pra ele uma pessoa diferente opa peraí esses dias irmão eu não eu não eu não eu não paro de pregar pra onde eu vou eu tô pregando o evangelho esses dias eu fui num lugar tava almoçando eu ouvi uma notícia de alguém e eu olhei falei deve ser esse cara não tinha certeza não mas eu vou falar com ele deixei meu prato do lado levantei e falei escuta você não é fulano de tal ele falou sou eu mesmo eu falei quero te convidar pra ir pra igreja sabe por que irmão como é que eu vou explicar pra Deus que eu sou portador de uma palavra que vai mudar a vida de pessoas e eu vou me calar como você vai explicar isso pro senhor senhor eu tinha a palavra de salvação mas eu sabe como é que é eu sou tímido os tímidos não herdarão o reino dos céus esse tipo de timidez é que vai fechar a porta do céu pra muita gente eu tenho convicção disso que eu tô pregando irmão eu tenho convicção pra falar pra você de uma coisa o Deus que nós servimos é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos conforme o poder dele que opera em nossas vidas a ele seja a glória por Cristo Jesus a palavra é pra abençoar a sua vida mas não é só a sua vida é pra abençoar aquelas pessoas que você tem contato é por isso por isso que o senhor tem chamado você por esse motivo pastor mas meu líder de célula o cara é um bola murcha e daí irmão deixa faz a tua parte segue em frente ganha alma pra Jesus não importa quem quem é teu líder não importa se você vai ser supervisor se você não vai ser nada se você vai ser pastor você não vai antes de ser qualquer coisa no reino nós temos que ser servos nós temos que estar prontos a servir Deus nos chamou pra pra exercer um ministério de reconciliação esse é o nosso chamado esse é o meu esse é o teu chamado os teus irmãos na fé estão mais fortes mais firmes na fé por tua causa ou estão desviados o corpo de Cristo tá mais unido ou tá desunido sabe uma ferramenta que Satanás usa pra destruir a igreja divisão sabe como é que o Satanás promove divisão no meio da igreja através de murmuradores gente que não presta atenção no que fala o cara tá murmurando dentro da igreja tá queimando tá matando a fé de outras pessoas tá destruindo a fé de outras pessoas ele tá dentro da igreja falando mal de crente de irmão de pastor de isso daquilo ele não entendeu ainda que ele se tornou um instrumento do diabo dentro da igreja por conta dele ao invés de ter unidade tá tendo divisão ele fala mal ele murmura ele se queixa ele critica mas ele não faz nada pra mudar ele não promove paz ele não promove edificação ele não ajuda ninguém muito pelo contrário a conversa dele mata a fé dos outros um cristão maduro maturo ele não é mais menino nem inconstante ele não vive mais atrás das suas emoções ele vive pela fé opa me trataram mal hoje respira fundo e continua seguindo a Jesus ah tem uma proposta tentadora isso é vai mexer com o tempo emocional peraí mas o meu alvo é Cristo o meu alvo é Cristo eu não volto mais atrás eu não retrocedo eu sou daqueles que permanece firme na presença de Deus isso é maturidade isso é característica de um cristão maturo o cristão que promove divisão que promove contenda que promove rixa que promove briga na igreja esse cara não cresceu na fé ainda é igual aquelas crianças birrentas ele fala das coisas de Deus como se estivesse falando de qualquer coisa na verdade ele está atrapalhando a obra de Deus olha irmão eu vou dizer uma coisa pra você com muito amor o Senhor trata esse tipo de gente um cristão maturo ele ele não ninguém aluga a cabeça dele mais ele não permite ser alugado tem um cara com uma conversa meio trouxa e ele já fala escuta aí cara quem é que você está falando o que é essa conversa que você está falando pode parar com isso mas para com isso se dou liberdade para você trazer lixo aqui no meu ouvido não meu ouvido não é penico sai daqui a Bíblia manda quando um cara vem trazer divisão manda que você nem o receba e tampouco ouça é que a gente é muito educado demais a gente tem que ser mais firme com essas coisas aqui não não traz lixo aqui não não vem matar minha fé não não vem destruir aqueles que estão junto comigo você não quer caminhar problema seu segue teu caminho mas deixa eu quieto aqui assim que o maturo tem que que proceder irmão a gente é muito elegante demais lobo no meio da igreja não um cristão maturo ele é firme na doutrina da palavra não é uso e costume não doutrina da palavra ele conhece bíblia uma pessoa madura na palavra de Deus ele se torna maduro na fé e na vida por quê? porque você fica experimentado com as coisas alguém vem tentar falar uma coisa dizer algo não é por aí a bíblia me ensinou que eu tenho que perseverar a bíblia me ensina que eu tenho que orar a bíblia me ensina que eu tenho que escutar mais e falar menos isso traz maturidade o cristão maduro ele não fica procurando pastagem pra cá pastagem pra lá ele sabe onde ele vai comer o cristão maduro é aquele que ouve e pratica opa espera isso aqui é pra mim eu tenho que botar em prática porque aquele que escuta só e não coloca em prática Jesus compara esse aquele que constrói a sua casa na areia se você é ouvinte da palavra nossa aí você não coloca em prática não vale nada pra você muito pelo contrário vai servir de juízo pra sua vida quando você adquire maturidade no senhor você escuta você lê você ouve você medita e fala opa eu tenho que começar a viver isso aqui fui pregar numa igreja eles estavam esperando lá uma palavra eu falei ó irmãos eu vou pregar uma coisa muito simples porque eu tenho entendido que a igreja de Jesus hoje nem o simples tem vivido tá atrás de revelação de grandes mistérios ocultos no texto sagrado nem o que é base tem gente tem crente irmão que não tem maturidade pra perdoar o outro pra perder perdão tem crente que ainda tá não mas eu eu não tô sentindo não tem nada a ver com sentir tem a ver com obediência isso é maturidade tem crente tem crente que não obedece o mínimo tem crente que não é fiel nas suas finanças com Deus ele ganha 10 e fala que ganha 5 mentiroso sem vergonha por quê? porque ele fala que ganha 5 mas ele ganha 10 mas na hora de dizimar só dizima sobre 5 imagina que eu vou dar dinheiro pra igreja irmão a igreja não precisa do seu dinheiro você não entendeu nada ainda maturidade nos ensina que nós precisamos ser fiéis a Deus pra que Deus possa cumprir a sua palavra em nossa vida ah eu não tenho pastor não dá não tá dando não tá dando e aí você vê o cara com padrão de vida que você fala mas tem cara que pensa que a gente é bobo né nasceu ontem você tá precisando do meu dinheiro não, não preciso do seu dinheiro não irmão nunca precisei de dinheiro de crente sempre dependi do Senhor eu vou continuar assim porque Deus é fiel ele cumpre a sua palavra ah não tô entendendo você não tá entendendo que você não tá sendo maduro e Deus não tá te abençoando muito bem muito bem olhando sinceramente pra essa palavra olhando pra sua vida e comparando com tudo isso você apresenta as marcas da maturidade considerando a sua vida hoje você diz eu sou maduro ou eu sou menino talvez a sua sua resposta pode ser sou menino mas hoje eu vou mudar a partir de hoje eu vou começar a ser maturo talvez analisando você fala meu Deus tem muitas áreas que eu preciso mudar ok comece a fazer isso hoje necessito de mudança aqui, aqui, aqui vai firme olhando pra essa palavra no que é que você pode ajudar o teu irmão que você não tem ajudado você pode se tornar um instrumento mesmo nas mãos de Deus Deus quer você quer Deus quer usar você pra edificar essa igreja mas não é ficando indiferente é se envolvendo a igreja de Jesus tem que se envolver na obra do Senhor tem que sair fora muito pelo contrário é comigo Senhor chama pra você amém e daí você é maturo ou imaturo qual vai ser a resposta e preste atenção maturidade e imaturidade não tem nada a ver com idade tem muita gente que já é avançado em idade mas é imaturo na vida na fé na vida com Deus é totalmente imaturo tem gente que é novinho começou ontem na fé faz pouquinho tempo que está caminhando já apresenta uma maturidade impressionante porque isso depende da nossa postura da nossa decisão com Deus eu aprendi uma coisa irmão coisa de gente matura tem palavra com Deus fala e cumpre tem uma tal de mensagem da graça por aí que diz é Deus sabe que eu quero mas eu não consigo isso é conversa de covarde que eu quero